Bom, bom, abenço, Daniel Cinto Pássio. Vamos, vamos! Apresentação, Oficial Salvo Gordim! Apresento a vocês a luta principal da noite, no meu corner é azul, ele que apresenta a academia Anderfonte, tem 3 lutas, 28 vitores, 5 derrotas, é de olho a pouquinho apó Brasil, pesou 60, 4, 15 e 60, tem 1, 4, 16 e 7 centímetros, ele é Júlio Prevador No meu corner é vermelho, alacrante, ele que apresenta 70 metros MMA, é de olho a pouquinho apó Brasil, pesou Você tem 64 quilos e 700 quilômetros, tem 1 metro e 63 centímetros, 30 anos, ele é, apói, costa Caraca Última luz da noite, playhouse, 5 minutos Tempo Tor throat Parob�라 Parou 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 Aplausos 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 O Aplausos 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 Aquino Aquino Rápido Obrigado. 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 3 minutos e 57 segundos. O raconte técnico viu Rafael Costa. Ogre sexta, Obrigado. Obrigado.